Oi, tudo bem? Sexta-feira, mais uma aula da Bra Maria. E qual será a aula de hoje? Bom, nossa aula de número 17, aula de ciências humanas. E vamos falar hoje sobre algo muito importante, que é a água. A água também é o quê? É nossa, não jogue lixo na água. Então, vamos aprender várias coisas sobre algo muito importante, que a Bra Maria já falou com vocês, da importância, que é o quê? A água. Tanto para o nosso consumo, para coisas que a gente utiliza no decorrer do nosso dia. Vamos ao nosso slide de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês o slide. Vamos lá. A gente continua com o dia, sexta-feira, a gente passou a semana inteira falando sobre serviços públicos. E a própria falou com vocês que o serviço público é um direito de todos. Todos nós temos direito a esses serviços públicos. E falamos aí no decorrer da semana sobre várias coisas que acabavam compondo esses serviços públicos. Não falamos de todos. Obviamente, porque uma semana só é muito pouco para se tratar sobre tantas coisas. Mas vamos lá. Bom, a área de conhecimento, a Brava já falou com vocês, que é ciências humanas, certo? E vamos dar seguimento. Bom, nossa primeira imagem ali, né, gente? A preservação ambiental é a proteção da natureza, né? A ideia da preservação é proteger o meio ambiente das ações do homem. E aí, a própria imagem de uma floresta que passou por um processo de firmada. Então, isso é proteger a natureza? Obviamente que não. porque as árvores, elas são muito importantes, né? Para manter a temperatura do planeta, quando o planeta não acesa. Mas quando chega lá no verão, a gente não fica, meu Deus, como o dia está quente, olha que sai no jornal. O dia é quente da década. Então, a gente precisa das árvores para isso aí, né? Bom, e aí, tem uma reflexão aqui para vocês. Vamos pensar sobre este assunto. Tá, você já pensou em quanta água é desperdiçada quando tomamos banhos muito demorados ou quando deixamos um vazamento em nossa casa por dia? Bom, na casa da gente, às vezes, a gente não fecha a torneira, né, de uma forma adequada. Vai ficar aí naquela gotinha, gotinha, gotinha. Como de água se desperdica com aquilo? Olha a imagem aí, né? As pessoas lavando a calçada, na verdade, com o quê? Com a mangueira. Quando poderia varrer, ou se precisar de jogar água, jogar um balde de água, porque o desperdício é o quê? Menor. Bom, e você já pensou, né, na sua casa, quanta água é desperdiçada? Já pensou em uma maneira de reduzir esse desperdício? Bom, atitudes simples podem evitar o desperdício. né? Com a redução do tempo no banho. Tô tomando banho, abri o chuveiro, ó, me molhei, desliguei o chuveiro, passei o tabão e ligo o chuveiro, me inchado. Eu preciso manter o chuveiro o tempo inteiro aberto? Obviamente que não. Então, existem várias maneiras de vocês, na verdade, economizarem a energia, água, economizarem a água. Eu já tô falando tanto sobre esses recursos, que acabou confundindo aí os dois tempos. Mas existem mil maneiras de vocês economizarem a água, certo? Bom, aproveitando a água da chuva, então esse período aí chuveu bastante, né, esses dias. Então, aproveitar essa água, recolher essa água, fazer recolher essa água, utilizar pra lavar uma garagem, utilizar pra molhar as plantas, que são membros de casa. Então, eu posso reutilizar a água da chuva pra várias coisas, né? Bom, reutilizar a água da máquina de lavar, ou do cantinho, ou até da pia mesmo, que a gente lava a roupa. Eu posso reutilizar pra fazer o quê? Limpar ali, ó, o meu banheiro, limpar o local onde eu tomo banho, usar pra água descarga. Então, eu posso reutilizar essa água de diversas maneiras. Bom, e posso também economizar na hora de lavar o carro, a moto, a bicicleta. Por quê? Ao invés de utilizar, né, baldes com água, ao invés de utilizar mangueira, utilizar o quê? Balde com água, porque vai ser o quê? Mais econômico, certo? Então, e vocês aí na casa de vocês? Economizam água, desligam o chuveiro na hora de tomar o banho, ó, que tá passando o sabor, deixa a água cair, não cair, e não se importam com isso. Então, tá na hora de vocês começarem, ó, a pensar. E se eu não economizar essa água? O que que pode acontecer? Fora, né, a conta de água que vai vir cara, né? Chega um limite e aí esse consumo é muito grande e a conta, ela vai vir o quê? Bem mais alta. Então, eu acredito que vocês não queiram isso pra casa de vocês. Então, assim, eu estou economizando ou não estou? Eu me importo com esse consumo de água ou não me importo? Vamos lá. Será que é mesmo necessário utilizar o computador e deixar a televisão ligada ao mesmo tempo, né? Algumas vezes ligamos vários aparelhos eletrônicos que não serão utilizados, gastando energia o quê? Desnecessário. Às vezes a gente tá aqui agora, ó, vocês estão aí assistindo a aula e a TV tá ligada e não tem ninguém assistindo. Ou vocês estão fazendo atividade no caderno de vocês e a TV tá ligada, a TV tá ligada porque tá na cozinha. Esquece a lâmpada do quarto a sexto, tá em outro cômodo da casa, não é isso? Esquece o som ligado, parou de tocar aquela música, parou, pronto. Esqueci lá e ele ficou ligado por um bom tempo. Não fechei. Não fechei direitinho a porta da geladeira. Então, tudo isso é consumo de energia. E quando eu economizo essa energia, eu também estou economizando o quê? Praticamente a água. Porque a nossa energia, ela é produzida em usinas hidrelétricas, que são produzidas o quê? Através da água. Lembra que a Pró falou com você sobre a água que vem de lá do arrefeio do Império do Cavalo? Então, são coisas parecidas com aquela dali, com o arrefeio do Império do Cavalo, que produz a nossa energia elétrica. Mas não se preocupe, não há motivos para a gente esperem se a nossa música prova tratar depois com vocês. Mas, se vocês ficarem curiosos demais, podem perguntar para o professor de vocês. Tirem as dúvidas com os professores de vocês aí, certo? Vamos que vamos. Bom, jogar lixo nas ruas causa poluição. A gente já sabe sobre isso, a Pró já falou isso como eu fiz aqui dentro da semana. Calma também doença, não é? E também o crescimento no índice de enchente. O Perecantana teve aí, nos últimos dias, uma chuva que alagou várias ruas e vários pontos da cidade. E também é proveniente do quê? Desse lixo que a gente joga na rua que acaba entupindo o esgoto. E aí a água não tem para onde ir, vai subindo, subindo, subindo e acaba fazendo o quê? Essas enchentes. Que é quando a água não tem para onde ir e acaba enchendo as ruas de água, certo? Caso não haja uma lixeira superta de vocês, você guarda o lixo até chegar em casa. Só na sala de aula, você vai vir lá no fundo da minha sala. Eu vou jogar a plantinha do lápis no chão? Não. Eu vou fazer o quê? Guardar no plantinho ali da minha carteira e vou levar para a lixeira ver tudo. Porque a sala de aula é um local que você passa uma boa parte do seu tempo. E que também tem que estar o quê? Limpa. Em casa a gente joga o lixo no meio da sala? Não. A gente come a banana, chega no meio da cozinha, caça, caça. A gente come um biscoitinho, chega do lado do sofá e joga? Não. Então, a sala de aula, a mesma coisa. Na rua, a mesma coisa. Para que não aconteça instinto, para que não aconteça, na verdade, essas doenças, essa transmissão de doenças por conta do lixo. O importante é que vocês saibam que o local de lixo é onde? No lixo. Vamos lá. Algumas vezes, jogamos no lixo objetos que poderiam ser utilizados para outros filhos. Seja criativo e existe um aumento de lixo no planeta. Olha que imagem bacana, né? É uma brinquedoteca, ou seja, é uma biblioteca com brinquedos, que é sustentável na creche-escola Dalva Suzarte. Então, as crianças e os professores e gestores, eles construíram uma brinquedoteca sustentável. Que é o quê? Produzida através de coisas que iriam no lixo, né? E aí já tem uma menina aí super brincando com relação com os brinquedinhos, né? E lembrando o seguinte, que se a gente pega esse lixo e começa a jogar na rua, começa a jogar nos rios, a nossa água, ela fica poluída. E aí, olha só, lembra que a professora falou sobre a distância de tratamento, não é isso? E aí, ela fala, ela precisa passar por todo um processo. Vai chegar a um ponto de que as águas estão tão poluídas, que vai ficar cada vez mais difícil encontrar água ali, né? Bom, então continuando aí falando sobre o lixo e a água. Aproveitar tudo que puder dos alimentos, economizando também nas quantidades, né? Por exemplo, palos, cascas, folhas de frutas, verduras e legumes são altamente nutritivos. E com um pouco de criatividade, podem ser transformados em pratos saborosos. Então, se eu reutilizo isso, eu também vou estar economizando a água. Por que eu vou economizar a água? O que é que a pessoa falou da água para a inundação? Que ela disse, olha, as plantas, elas precisam de água para sobreviver. Então, se eu vou reutilizando também, diminuo o meu consumo. Isso diminui o meu consumo, eu economizo dinheiro, economizo água. Eu vou economizando várias coisas, né? E diminuo também a minha produção de lixo. E isso é bem bacana. Bom, vamos agora conferir algumas dicas de programa que você pode contribuir para a preservação ambiental, né? Economize água, que eu estou falando aqui várias vezes, né? Porque é um dos temas centrais dessa aula. Então, economiza a água. Você pode economizar a água com um cuidado simples, né? Torneira aberta, que a gente já falou com vocês. Banhos longos. Então, passo 15 minutos, 20 minutos no chuveiro, vamos diminuir aí para 5, 6. Dá tempo de tomar um banho bem legal para o sistema aí. Além disso, é possível otimizar o uso da água, né? Com a utilização de um sistema de captação de água da chuva por agente. Pareceu complexo, né? Mas, quando a gente pega um balde e bota na luteira, isso é captação de água da chuva. Olha, na minha casa tem aquela bica. E a bica cai em um balde, em um tunel. Eu guardo aquela água para lavar uma roupa, para lavar o quintal, para morar plantas depois que a chuva passa. Então, isso é o quê? Captação de água. O pessoal aí da zona rural, né? Várias pessoas têm aquela cisterna, que ela é de concreto, ela é de concreto, ela é redonda, e ela capta essa água da chuva para quê? Quando chega a seca, né? Quando chega o período de estiagem, onde não tem a chuva, essas pessoas têm essa água armazenada, né? Para poder utilizar essas atividades em casa e para poder molhar a plantação. Então, olha aqui para quem não conhece essa cisterna, pesquisa, que vão ver como é legal. Capta toda a água do telhado, ela cai em uma bica, essa bica escorre para uma cisterna, e esse reservatório está no reservatório de água, e essa água fica lá, certo? Então, assim, existe em vários distritos, em outras cidades também, e ela é financiada, uma parte, pelo governo. Lembra que a gente falou sobre serviços públicos? Esse é um dos serviços públicos ofertados aí para a população na zona rural. Certo? Bom, separe o lixo. A Plata Mir já falou sobre isso aqui. Como é importante separar o lixo? Porque ajuda aquelas pessoas que vão lá, já colhei, ajuda o meio ambiente, ajuda na questão da reutilização da reciclagem. Então, separar o lixo é uma forma muito eficiente de contribuir para que os materiais reciclados sejam encaminhados para pontos de reciclagem, que se torne matéria-prima para outros produtos ao invés do lixo. Então, por isso que é importante a gente separar latinha de alumínio, a gente separar garrafa pet, é importante a gente separar o papelão. Por quê? Porque quando a gente separa esses materiais, é fácil, né, a colheita para reciclagem. Ao invés de ainda... A pessoa chega de perder um tempo para poder separar tudo isso. Então, fica a ideia aí da prova. Separem o lixo, comecem a fazer na casa de vocês, depois tentem fazer na rua ou no prédio pessoal que mora em apartamento dos residenciais ou rios que moram em outro tipo de moradia, não é casa, como for. Tentem primeiro na casa de vocês e depois vão expandindo, né, até conseguirem mobilizar. Porque quanto mais a gente recicla, menos recursos a gente tira da natureza. e mais tempo, na verdade, o planeta Terra vai ficar aí saudável. E o que é muito, muito importante para a gente que ele se mantenha saudável, não é? Bom, faça compostagem. Foi um tema também que foi tratado em outra aula, né, da Segunda, que antes de lá para eu entrar aqui com vocês, essa questão da compostagem. E que também vai servir lá na... Lembra que a Pró falou com vocês? De solo rico, de solo pobre, de nutrientes? Pronto. Quando a gente faz a compostagem, a gente faz com que o solo pobre se torne aqui um solo rico. Pronto. Bom, você pode fazer a compostagem dos bichos orgânicos. Lembra que a gente falou de bicho orgânico também? Que são aqueles que vão, o quê? Acodrecendo? Bom, assim, além de diminuir a quantidade de bicho eliminada, você terá um excelente composto orgânico para colocar nas suas plantas. Então, a casca da batata, o alfacezinho, a casca de ovo, eu posso o quê? Fazer a compostagem. Pronto. Não sei fazer compostagem. Não sei o que é que é. O que a gente pode fazer? Precisar. Perguntar a um adulto, né, um responsável, ou perguntar para o seu professor. Professor, e aí? Como é que eu posso fazer uma compostagem? Eu tenho aqui, ó, casca de ovo, batatas, sobras. E aí, como é que eu posso fazer isso? Tá? E quem fizer a compostagem em casa, não esqueça de fazer o quê? Tira uma foto, certo? Publica lá no Instagram e marca a Facebook, que a própria quer ver, certo? Essas experiências de vocês. Sem contar aqui, quando você enriquecer o solo, o que vai acontecer? Você vai poder utilizar para fazer o quê? plantar aquelas sementinhas que a professora falou lá na semana passada, lembra? Então, não deixem de tentar fazer a compostagem. Pode ser que você ache que em algum momento não deu certo. Mas lembra do conselho da Pramaria. O importante é tentar. Tentem, tentem sempre, viu? Bom, economizar energia elétrica. Como é que economiza energia elétrica? Bom, utiliza a energia elétrica apenas quando necessário. Apague as luzes. Abra falou sobre isso. Quando não estiver no ambiente, ligue os aparelhos eletrônicos apenas quando estiver usando. Aproveite a luz natural. Está de dia, eu posso simplesmente abrir a janela e aproveitar a luz do dia. Eu não preciso ficar com a casa toda fechada para ter que ligar as luzes. Eu preciso gastar ainda mais, né? Lembra da ligação da água com a energia elétrica que vai fazer para vocês. Aproveite a luz natural do sol e substitua suas lâmpadas por modelos mais econômicos. Estão vendo esse desenho dessa imagem com essa lâmpada aí? Pronto. Essa imagem com essa lâmpada, essa lâmpada quase que não encontra mais e nem é utilizada. Por quê? Porque ela consuma muita energia. Então, existem outras lâmpadas agora de LED, fluorescente, que são bem mais econômicas e que vocês podem utilizar aí. Dê uma olhadinha na casa de vocês e vejam se a maioria das lâmpadas são lâmpadas econômicas ou não. Então, reutilize e compre apenas o necessário, né? Evite comprar produtos que já possuem ou que podem ser adquiridos de segunda mão. Além disso, antes de fazer uma compra, pense se realmente precisa daquele objeto. Muitas vezes, compramos sem necessidade. E aí, olha só as imagens que eu trouxe para vocês, né? Que está aí do lado. Bom, um biboquê, que é um joguinho que você pode fazer, né? Com uma garrafa pet. E aí, você pode brincar em casa, garrafa pet de cordão. Tem um porta-calher, que é feito com latinhas, ele está pintado. E as latinhas de ervilha, extrato, milho verde, que estão pintadas aí e estão com flores. Então, aquele experimento do feijão, eu posso utilizar uma latinha. Posso, olha que bacana, já estou fazendo o quê? Reutilizando. Não é isso? Então, eu posso fazer um jardim vindo na minha casa, pegando as mudinhas e bolando as latinhas? Posso sim. E posso construir brinquedos, gente, com vários utensílios. Olha, queriam para o quê? Com vários objetos, queriam para o lixo. Caixa, garrafa pet, latinha, papelão. Então, eu posso reutilizar para fazer brinquedos. E brincar aí nesse momento que fala todo mundo em casa guardadinho, né? Vamos lá. Bom, a atividade, né? A prova lembrar, mais uma vez, para você. Essa atividade daí é uma atividade que ela foi enganada pelas seguintes. Certo? O professor de vocês, ele pode utilizar ou não essa atividade. Por quê? O professor, ele vai, o quê? Olhar a turma e ver o que a turma necessita. Então, ele pode utilizar a atividade ou não. Certo? Vamos... A promaria agora vai apresentar um pouco os alunos que irão receber essa atividade. Bom, não jogue lixo na rua. Respeite o espaço público. Olá, galerinha. Vai tudo bem? E aí, tudo bem com vocês? Você sabia que a rua pertence a todos nós? Eu, você, seus familiares, seus amigos. Por isso, é legal, desculpa, respeitarmos o espaço público e não sair sujando o chão e as coisas, né? Cidade limpa é qualidade de vida para todos nós. O lixo jogado nas ruas é um problema antigo, que ocorre em várias cidades do Brasil e do mundo. Apesar de muitas cidades terem serviços de limpeza e de coleta seletiva, ainda observamos lixo espalhado pelas ruas, praças e terrinhos. Na atividade de hoje, você aprenderá que a missão de preservar os espaços públicos da nossa cidade não é só dos nossos governantes. Você também, juntamente com toda a sua família, amigos, vizinhos, fazem parte dessa importante missão. Tá? Quando vocês receberem atividade, façam a leitura. Não conseguem fazer a leitura, pede ajuda do quê? Do seu responsável. Mas o importante é tentar. Para maior e melhor compreensão acerca do cuidado com o espaço público, assista as videoaulas, né? Acessando os links dos vídeos abaixo. ground-good. Gente, aqui a rua também é nossa, não joga lixo no chão, mas a gente vai assistir ao próximo. Vamos lá? É hora de ficar bom. Amor já agora me dá ouvir. A gente que vai ter uma serve. É preciso parar de jogar lixo na rua, é preciso parar de jogar lixo no chão. Lixo a gente tem que jogar lá na lixeira, faça a sua boa educação. É preciso parar de jogar lixo na rua, é preciso parar de jogar lixo no chão Lixo a gente tem que jogar, é na lixeira, se liga nessa conscientização Pois o lixo que fica lá na rua, pois o lixo que fica lá no chão Vai entupindo, entupindo, entupindo os coelhos e com a chuva pode dar inovação É preciso parar de jogar lixo na rua, é preciso parar de jogar lixo no chão É preciso parar de jogar lixo na rua, é preciso parar de jogar lixo no chão Isso aí, é uma musiquinha bem bacana pra vocês, né? E aí, no vídeo ele fala da importância de não se jogar o lixo na rua De não se jogar o lixo no chão Então, eu falo aqui várias vezes com vocês Que não joga o lixo na sala, que não joga o lixo na rua Porque depois, quando acontece uma chuva Vem as enchentes, alagacudos, os prejuízos para a cidade são absurdos Sem contar a questão das doenças que são aí transmitidas pelo lixo Certo? Vamos então a nossa atividade Bom, com vários vídeos e na observação da chave abaixo Responda a atividade Se precisar, peça a ajuda de um adulto, né? E aí tem lixo na rua de Arenaldo E aí tem uma imagem, tem um rapaz, né? Um homem, que ele está trabalhando Ele está fazendo o que? A coleta do lixo Ele estava vindo, o lixo está todo na lixeira E aí passa um homem mexendo no celular E o que ele faz? Ele joga lixo no chão Será que isso é certo? A gente joga lixo no chão E ainda mais o que? Tem uma pessoa ali fazendo o serviço Ele está limpando a rua E ele já está com a rua praticamente limpa E vem uma pessoa aí e volta o que? Sujando, né? Questão 1 De quem é a responsabilidade de manter as ruas juntas? Marque como X a alternativa correta Mas vamos pensar aqui, né? De quem é essa responsabilidade? Do serviço público? Representado pelo homem que está varrendo a rua? Do homem que está jogando lixo na rua? Ou de todos os cidadãos? E as instituições públicas? De quem será? Será que é a responsabilidade de manter a rua limpa? É só da pessoa que está limpando? É só daquela pessoa que está jogando lixo? Será que de todos? Será que também das instituições públicas? Leia o trabalho das instituições públicas Do funcionário público no vídeo que já passou? Então vamos lá Questão 2 Qual a sua opinião, né? Da atitude do homem que está jogando lixo no chão? Você acha que é certo? Será que é certo? Será que é errado? E se você acha que é certo? O que você acha que é certo? O que você acha que é errado? O que você acha que é errado? Questão 3 O que pode ser feito para que as pessoas parem de jogar lixo na rua? O que pode ser feito? Para que a pessoa não faça como um rapaz ali da imagem que joga lixo na rua? Quando a gente passa no centro de pereira de Sandana a gente não encontre tanto lixo nas calçadas e nos cantos da rua que eu vi acaba levando para próximo dos bueiros Para a gente não encontrar tanto lixo nos terrenos baldios que são aqueles terrenos que são meio que abandonados O que a gente pode fazer? Para que as pessoas pararem de jogar lixo nesses lugares? Vamos pensar sobre isso aí Questão 4 Como você pode contribuir para que as ruas permaneçam ruas? Como é que você pode contribuir? A Cora falou várias vezes aqui sobre lixo sobre reutilização sobre reciclagem, compostagem Mas e você? O que você pode fazer para contribuir com isso? E qual a profissão do homem que estava rindo a rua na questão 5? Marque com o X A alternativa correta Ele é um doméstico? Ele é um garim? Ele é um macioleiro? O que ele é? Lembrando aqui para vocês a importância desse profissional Lembra que a gente falou lá nas primeiras aulas sobre ele e disse Olha gente se essas pessoas não estivessem aí trabalhando imagina que bagunça que seria a cidade aí cheia de lixo Né? Bom Os recadinhos de hoje Né? Um beijo para todos que estão aí nas aulas que entram ao vivo para poderem assistir que deixam os recadinhos para a Pró Certo? Lavem as mãos A Pró viu aí também que o pessoal está afinando Olha a Pró lava a mão Lavem as mãos Os outros sabonetes o refrigerante o sabãozinho de barra Mas lavem as mãos com cuidado O livro de lavar entre os dedos que a Pró falou Usem álcool em gel Anderson Álcool em gel Usem álcool em gel Isso aí Anderson E usem Máscara Se não tenham guardadinho Certo? Em breve estaremos bem juntos nas nossas aulas presenciais Um beijo da Pró para vocês E até a nossa próxima aula Que eu tenho certeza que será tão bacana quanto eu Chega